E hoje a gente vê o atual desgoverno sambando com o dinheiro do contribuinte. Olá pessoal, me chamo Fábio, patriota. Bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, já se inscreva, compartilhe e deixa aquele like se gostar do vídeo. Veja só essa matéria que eu tenho pra vocês. Hoje a gente vê o atual desgoverno sambando com o dinheiro do contribuinte. Porque eu falo pra vocês que a gente viajava. Quantas vezes nós viajamos, mas nós ficamos em embaixadas. Porque as embaixadas são ótimas. Ali você tem todo o amparo, ali tem toda a estrutura pra receber um chefe de Estado. Eu vou falar pra vocês aqui, eles já gastaram 16 milhões em aluguel, em aluguéis de carros de luxo. 164 milhões em viagens internacionais. Podendo ficar nessas embaixadas, podendo respeitar o dinheiro do contribuinte. E nós vimos que um hospital do Rio de Janeiro, ele foi feito por 25 milhões de reais. Daria pra ter construído 6 hospitais só com esse valor em viagens internacionais. 4 milhões em um único anúncio, em um único anúncio da Petrobras na Rede Globo. 94 milhões em mil e oitocentos e oitenta e três viagens em aviões da FAB. Tudo isso, 278 milhões já gastos. Daria pra pagar o décimo terceiro do Bolsa Família para 463 mil mães. Que falta de respeito. Mas, dane-se, dane-se o dinheiro do contribuinte, dane-se se eu estou viajando, dane-se se eu não estou nem aí pro povo brasileiro. Menos países e mais Estados brasileiros. Vamos mandar essa mensagem pra esse atual desgoverno. Vergonha. Vergonha. Vergonha porque não são responsáveis. Não respeita o seu dinheiro. Não respeita o dinheiro do contribuinte. E olha só, não pode questionar, tá? Só podia questionar quando era no governo Bolsonaro. Chovia de lais. Sabe aquela lei de acesso à informação? A gente tinha que perder um tempo respondendo aquilo todos os dias. Até essas ações que eu fazia dentro do Alvorada. Por que que fizeram? Quem foi que patrocinou a comida para as crianças vulneráveis? Quem foi que deu o brinquedo? Quem foi que fez um dia para as mamães atípicas? Tudo era questionado. Agora é um sigilo total. E a perseguição vem junto. Eu estou falando contra a honra e atacando a honra de alguém? Algum momento eu usei alguma palavra de baixo calão me referindo a alguém? Mas o outro lado, a extrema esquerda, ela é mestre em atacar a honra, a sua moral, a sua dignidade. Tem uma narizinho que está super revoltada. Que não aceita a gente questionar. Porque vocês podem fazer isso como cidadão. Vocês podem questionar. Agora, se a gente fala das ações do atual desgoverno, Eu sou Micheque, eu furtei as moedinhas do Alvorada, Sendo que tem recibo e tem o vídeo do presidente da Vila do Pequenino Jesus recebendo e comprando os alimentos para as pessoas com deficiência. E aqui eu peço para vocês começarem a seguir a Vila do Pequenino Jesus, uma instituição católica maravilhosa. Bom pessoal, então é isso. Já já volto com mais atualidades para vocês aqui no canal. Tchau. Tchau.